Agora sim vamos conversar com a repórter Gorete Santos que está no cruzamento das avenidas Jockey Club e Nossa Senhora de Fátima para falar sobre as intervenções feitas pela S-Trans nesse trecho e na verdade ao longo da Jockey Club e outros pontos também no cruzamento com a Irapuan Rocha, o cruzamento já foi fechado, os semáforos já foram colocados mas a repórter Gorete Santos tem mais detalhes dessas novas rotas da Zona Leste. Olá Gorete, bom dia. Bom dia Nádia, bom dia a todos que acompanham a notícia da manhã. Bom, assim como ocorreu no cruzamento das avenidas Nossa Senhora de Fátima com Dom Severino aqui também no cruzamento da Nossa Senhora de Fátima com a Jockey Club a S-Trans começa a fazer essas modificações. Fica proibida a conversão à esquerda em todos os sentidos da via. Nós temos alguns mapas também que podem ilustrar como é que vai ficar a partir de agora esses cruzamentos. Na Jockey Club, no sentido para a Presidente Kennedy, quem quer acessar Nossa Senhora de Fátima vai seguir essa rota aí. Tem que cruzar Nossa Senhora de Fátima, dobrar à direita na rua Governador Joca Pires em seguida à direita novamente na rua Napoleão Lima e à direita na avenida Nossa Senhora de Fátima. No sentido oposto, quem vai para a Jockey Club, no sentido da avenida Raul Lopes e quer acessar Nossa Senhora de Fátima. Então vai seguir essa rota da Coazul, cruzando na Nossa Senhora de Fátima, vai pegar a rua seguinte à direita que é a rua Angélica, segue pela rua Cândido Ferraz e acessa enfim a Nossa Senhora de Fátima. Nós temos um outro mapa, desta vez a Nossa Senhora de Fátima, seguindo para quem vai para a Universidade Federal do Piauí e quer entrar na Jockey Club, no sentido da avenida Raul Lopes. Vai seguir a rota da cor vermelha. O veículo deve seguir na avenida Nossa Senhora de Fátima, passar por ela, pela avenida Jockey Club, seguir, dobrar à direita na rua Senador Cândido Ferraz, novamente à direita na rua José Basílio e pegar à direita, enfim, a avenida Jockey Club. Nós temos mais uma, que é quem instalou a Senhora de Fátima, no sentido da João XXIII e quer entrar então na Jockey Club, no sentido da avenida Presidente Kennedy. Vai seguir a rota da cor preta. O condutor do veículo deve cruzar a avenida Jockey Club, segue, dobra à direita na rua Gardênia, em seguida converte à direita na rua Angélica e acesse, enfim, a avenida Jockey Club. Portanto, Nádia, a gente observa aquelas mesmas mudanças que esse trânsito já vem fazendo. Foram várias intervenções na avenida Dom Severino e isso agora também está sendo feito aqui na Jockey Club com a Nossa Senhora de Fátima. Enfim, todas essas mudanças, elas têm um sentido de agilizar e dar maior segurança no trânsito, proibindo as conversões à esquerda. Nós observamos mudanças também no cruzamento da avenida Jockey Club com a Irapua Rocha. Inclusive, na sexta-feira, nós já antecipamos um pouco dessas modificações e agora elas começam a valer de fato. Um semáforo foi instalado nesse cruzamento e as conversões aí também, elas passam a ser proibidas, as conversões à esquerda. Quem vem na avenida Jockey Club, no sentido, pro Rio Poti e quer acessar a rua Aviador Irapua Rocha, terá que cruzar a via, dobrar à direita na rua Governador Joca Pires, à direita novamente na rua Senador Cândido Ferraz e então pegar a Irapua Rocha. Então, essas conversões à esquerda, elas estão proibidas, tanto nesse cruzamento da Nossa Senhora de Fátima com a Jockey Club como no cruzamento da Jockey Club com a Irapua Rocha. Nádia. Obrigada, Gorete. Olha, pra facilitar aí no cruzamento da Jockey Club com a Nossa Senhora de Fátima, principalmente a conversão à esquerda, da mesma forma que já foi implantado, como disse a Gorete, ali no cruzamento da Nossa Senhora de Fátima com a Avenida Dom Severino. Agora, para o cruzamento da Irapua Rocha com a Jockey Club, a situação, na minha opinião, pro motorista vai ficar mais complicada. Eu não consegui ainda visualizar os retornos ali, as possibilidades que o motorista tem pra fazer o cruzamento de um lado pra outro da via. Mas esse trânsito já está no local desde sábado, pelo menos sábado eu passei e os agentes estavam orientando o trânsito. A gente espera que também nos próximos dias estejam aí. Tem algum agente de trânsito aí, Gorete, agora? No momento não, Nádia, não conseguimos visualizar nenhum agente de trânsito ainda não. Nem nesse cruzamento com a Nossa Senhora de Fátima e Jockey Club, nem também lá na Irapua Rocha. Aí os carros continuam fazendo a conversão à esquerda normalmente, por enquanto, no cruzamento da Jockey Club com a Nossa Senhora de Fátima, não tem agente de trânsito no local. Obrigada, Gorete.